A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães trabalha por você! A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães publicou em uma revista local 20 realizações efetuadas por ela durante o ano de 2017. Agora eu não sei se eles mentem ou se sinceramente eles acreditam que as mentiras contadas são verdades. Celebração do convênio com a Liga Desportiva, virializando mais de mil atletas. Mentira! O ano passado houve uma audiência pública na Câmara de Vereadores onde praticamente todos os desportistas da cidade questionaram a atuação da Prefeitura que não repasse de verbas. Inclusive, estamos desde o ano passado sem secretário de Esportes. Reforma e iluminação do estádio municipal. Pergunte a qualquer atleta a situação do estádio municipal de Luiz Eduardo, a situação da iluminação. Tanto que na última visita do governador, o governador se comprometeu a liberar recursos para tal reforma. Como que isso já foi feito? A construção e reconstrução dos canais do Rio dos Cachorros e do Santa Cruz. Mais uma notícia contada. Segundo a Prefeitura, foram mais de 4 milhões de reais investidos. Visite o canal que você vai ver as obras que foram feitas. Não adianta. Luiz Eduardo precisa de um plano macro de drenagem. Qualquer obra paliativa é apenas para jogar dinheiro fora. Aquisição da usina de asfalto. A grande promessa de campanha. Que até hoje nós não vimos a real efetivação dela. Mais uma mentira propagada como se fosse verdade. As nossas ruas estão em estado de calamidade. Em outras cidades, as prefeituras trabalham corrigindo esse problema. Mas aqui, Luiz Eduardo, por incrível que pareça, a nossa prefeitura permanece inerte ao problema. Contratação de mais de 100 médicos para a rede pública. Piada. Eu faço um desafio ao prefeito e ao secretário de saúde. Me cite pelo menos 30. Eu quero 30 nomes de novos médicos. Central de regulação. Ou seria central da humilhação. Esse é o maior engodo. É o maior projeto político do prefeito e da primeira dama. Com saúde não se brinca. O sistema deveria ser imparcial. Independente de quem seja, consultas, exames e cirurgia deveriam ser marcados de forma automática e muito transparente. Mas, infelizmente, o que a gente vê hoje é um apadrinhamento do sistema. Para se conseguir uma consulta, um exame e uma cirurgia, você precisa da bênção de alguém. E essa bênção gera um favor. Essa bênção gera uma gratidão. Essa bênção gera uma dependência. E tenha certeza, principalmente o cidadão mais pobre, você vai ser cobrado por isso. Não tenha dúvida. É a clara utilização dos recursos públicos em prol de projeto de poder. Luiz Eduardo merece muito mais. Cidades como Nova Motum, Lucas do Rio Verde, Sinop, que tem no agronegócio a sua vocação, tem serviços públicos de qualidade muito melhor do que a nossa. E com o mesmo recurso, ou às vezes até menos. Luiz Eduardo vive um plano de desconstrução a cada gestão. Não existe um planejamento de cidade para 10, 20, 30, 40 anos. Não, é só o momento e os projetos que interessam àquele momento. Nós não podemos ser omissos. Nós não podemos nos omitir. Nós somos corresponsáveis pelo desenvolvimento da nossa cidade. Todos nós devemos questionar. Não vamos deixar os ratos tomarem conta da nossa cidade. E que nesse aniversário de 18 anos de Luiz Eduardo Magalhães, nós possamos realmente perceber que a responsabilidade é minha, que a responsabilidade é sua. E a gente não vai terceirizar isso para ninguém. Eu sou Jefferson Café, agradeço muito a sua atenção. Tamo junto. Legenda Adriana Zanotto